Oi gente, eu sou Helene Solares do canal Além Túmulo, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui em São Gonçalo para gravar mais um vídeo de um caso que teve uma grande repercussão e que ainda existe uma grande repercussão na sociedade carioca, na comunidade carioca e acredito que em todo o Brasil também, né? Eu estou aqui hoje no cemitério Parque Niquitore. O cemitério Parque Niquitore é um cemitério privado que fica no bairro de Laranjal, no município de São Gonçalo. São Gonçalo fica ao lado de Niterói, aí depois atravessa a ponte, que é o de Janeiro, capital. Eu levei uma hora de Bangu para chegar aqui, eu moro em Bangu, né? E assim, para minha surpresa, eu encontrei um cemitério muito bonito. É tipo o cemitério dos Parques Jardim da Saudade, as pessoas são enterradas no chão. Vou fazer um panorama para vocês, ó. Elas são enterradas no chão, tá vendo? E as lápides são todas branquinhas e numeradas, né? E hoje eu vim aqui, vou fazer primeiro aqui um panorama de algumas sepulturas aqui, que eu achei muito bonitinho, olha. Eu aqui no cemitério Niquitore, as pessoas plantam árvores no sumo, diferente do Parque Jardim da Saudade, que não pode, né? Mas aqui, olha, tem uma planta assim, tem uma cabrita ali, né? Aquelas plantas que eu conheço como cabrita. Tá vendo? Tem arvorezinhas, flores, né? Flores reais mesmo, eles plantam as flores, as flores nascem. É, eu vi uma sepultura ali, eu vou caminhar aqui bem rentinho para não sair, caminhar em cima de uma cova, né? Olha, aqui tem uma criança, olha. Põe uns brinquedinhos de criança aqui, foram duas crianças aqui falecidas. Com intervalo de dois anos. Botaram, fizeram um jardinzinho ali, botaram aqui, olha, a Branca de Neve e os Sete Anões aqui. Estou andando assim, em linha reta, para não pisar nas covas das pessoas, né? É, não dá para saber se é criança, tá vendo? Olha, Branca de Neve e os Sete Anões aqui. Ali também, olha, é tudo assim, florzinhas, tá vendo? Olha. Olha, ali embaixo também, eu vou caminhar até ali embaixo, para poder mostrar para vocês. Também fizeram um jardinzinho bonitinho. Ó, é muito bonito, florzinha. Eu estou no setor hibisco. Os setores aqui, eles são separados por flores, né? E eu estou aqui no hibisco. Tem uma covazinha aqui, olha. É, eu acho que está muito bem cuidada. Muito bonitinho, olha. Olha que interessante. A pessoa fez, olha. Aqui, são um casal de idosos, pelas datas de falecimento. Ó. Colocaram aqui, olha. Branca de Neve e os Sete Anões. Os anjinhos aqui. Muito bonitinho. Bom, agora, vou falar do caso do pastor Anderson de Carmo de Souza. Ele foi casado com Flor de Lis, com a pastora, né? Com a bispa, Flor de Lis. E ela foi eleita deputada federal. Só que, se a gente contar a história da Flor de Lis, ela foi criada na comunidade do Jacarezinho. E conheceu o Anderson do Carmo quando ele tinha 14 anos e ela quando tinha 30. Por quê? Ela é 17 anos mais velha que ele. E Flor de Lis começou a crescer, né? Porque ela era uma evangélica, evangelizava o pessoal da comunidade e tudo. Estou olhando para baixo para não pisar nas coisas aqui, tá? E o pastor começou a seguir ela também. Flor de Lis teve três filhos legítimos dela. Não é com o pastor Anderson. E adotou 48 pessoas tiradas da rua, adoção ilegal. Simplesmente levou para dentro da casa dela. E aí formou uma família de 51 filhos. Qual era o objetivo dela? E, gente, isso é uma suposição minha, tá? Ninguém está falando, não. Eu acredito que ela, malandramente, esperta, sociopata, que a Flor de Lis é uma sociopata, ela pegava essas crianças para poder os filhos serem amigos e amigos e amigos e criar uma comunidade evangélica. E assim ela o fez. Criou a comunidade evangélica Flor de Lis. E depois criou a comunidade evangélica, não sei o que, de Flor de Fogo. E aí, o que a Flor de Lis fez? Ficando de dar tosse, é deputada federal. E ganhou. Ela era deputada federal, porém ela estava insatisfeita com o casamento dela. E isso são as investigações agora que eu estou colocando, tá, gente? E ela simplesmente resolveu matar o marido. Só que ela já vinha tentando matar o pastor Anderson desde 2016, segundo as investigações. E eles, de ela junto com alguns filhos, já uma neta, botaram o cianeto na comida do pastor em 2016. Mas ele não faleceu. Segundo as investigações, ela tentou matar ele, mas seis vezes não o houve. E aí, no dia 16 de junho de 2019, Flor de Lis acompanhando seu marido, chegando em casa, em Niterói, sofreu um assunto suposto, assalto. E nesse assalto, uma pessoa desfilou vários tiros contra o pastor Anderson do Carmo. E ele veio à obra. De acordo com as investigações, quem mandou matar o pastor foi a própria mulher, a Flor de Lis. Quem executou os tiros foi o filho legítimo da Flor de Lis, junto com seu irmão adotivo. E a investigação descobriram sete filhos de Flor de Lis envolvidos. Uma neta e duas pessoas ligadas à família. Por que a Flor de Lis fez isso? Porque, segundo a religião dela, o homem ficava acima de tudo. Acima da mulher. Era tudo homem. E ele tinha um controle financeiro da família. E ela é insatisfeita pelo controle financeiro dele. Gente, desculpa eu botar a mão nos olhos. É porque tá muito só. Minha vista tá doendo muito, tá? Ela é insatisfeita com o controle dos filhos, do controle do marido sobre o dinheiro dela e dos filhos. Ela queria retomar esse controle financeiro para as mãos dela. E a única forma que ela viu disso foi a morte. Por quê? Porque ela não podia separar conforme a religião dela. Se ela separasse, seria um escândalo para a vida dela. E aí ela fez o pior do que a separação. Mandou matar o homem, né? Inclusive envolveu os filhos nessa história. E aí há uma investigação de que eles faziam turismo sexual com as filhas para outros pastores estrangeiros. Há uma investigação de orgia na família. Eu acredito que muitas dessas casos foi invenção. E outros tem um fundo de verdade. Há onde há fumaça. Desculpa, gente. Há fogo. Aqui tá o túmulo do pastor. Gente, é o túmulo mais simples que existe no cemitério. Olha. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que dá pra ver sim. Aqui, ó. Anderson do Carmo de Souza. 27 de 3 de 1977. 16 de 6 de 2019. Setor hibisco. J 855. Aqui tá os restos mortais deles sepultados aqui. Não tem nada no túmulo dele. Não tem uma fotinha, uma florzinha. Não tem nada. Nenhum filho veio aqui. Ninguém cuidou. Né? E é essa a realidade. Flor de Lis está presa junto aos seus filhos. Os seus filhos foram presos e ela não, porque ela era uma deputada federal. E ela tinha o cargo de deputada, tinha imunidade parlamentar. Ela ficou na tornozeleira eletrônica. Até que o mandado dela foi cassado. Quando o mandado dela foi cassado, a justiça expediu o mandado de prisão. O mistério público foi lá, pediu. E a justiça mandou expedir o mandado de prisão. E a senhora fez, ela tá presa, né? Ela arruma um monte de coisa dentro do presídio, tá? Tá lá no presídio feminino, em Bangu. Ela arruma um monte de história. Diz que tem lápis de memória. De fins de desmaios. Tudo pra chamar a atenção do jeito que ela sempre fez. Coisa de uma pessoa narcisista, psicopata. Psicopata ela não é, sociopata ela é. Né? Então, assim, ela tem o que pedir. Se ela tivesse seguido de acordo com a lei dos homens, ela não estaria presa e o homem não estaria morto. Aqui, gente, olha. Eu passei por uma cova aqui, ó. Olha que bonitinha uma imagem de uma santa. Olha. Não sei nem que santa é essa. Tá vendo aqui, gente? Olha. Uma santinha. O túmulo do pastor é aquele branquinho aqui. É a santa, 250, aquele ali, aquele branquinho lá. Tá vendo? E assim, olha. Vou fazer um panorama do cemitério, olha. Aqui dá pra ver melhor, tá vendo, ó. Gente, muito bonito esse cemitério. Muito bem cuidado. A administração está de parabéns. Né? Eu fui muito bem recebida pelas duas meninas recepcionistas. E assim, olha lá em cima, como é que é, olha. Ó. É tudo no chão, tá vendo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Entendeu? É... E aí, tá. Com certeza. A flor de lis vai pra júri popular, junto com os seus filhos. Um filho já... Os filhos já confessaram. Matou, né? Ela ainda não. Ela se diz inocente. E somente a justiça que vai decretar. Se ela é inocente ou não, né? Agora é a lei dos homens. Porque a lei de Deus ela vai temer. Uma pessoa que pregava a palavra de Deus. Acima de tudo. Tinha um ministério lindo ela. Ela tinha um domínio muito bonito. Ela tinha tudo pra ir pra frente. De acordo com a religião dela. Tinha seguidores. Ela era idolatrada. Ela era uma referência para muitas famílias. Como pastora, né? E assim... E ela jogou isso tudo pro terra. Por causa de dinheiro. Separação. Era o melhor caminho. Independente da religião. Você pode ser evangélico, cristão, umbanga. Candomblé, budista. Independente da religião. Você... Se separa. Deus, ele vai compreender o que tá acontecendo. É melhor separar do que mandar matar, né? Entendeu? E bom, gente. Vou descansar um pouquinho aqui. Vou ficar por aqui. E vou gravar mais vídeos em outros lugares hoje, tá bom? Espero que tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. Me façam perguntas. Me façam perguntas. Por favor, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Assistam o vídeo. Mas se inscrevam também pra que o meu canal cresça. E eu poder mostrar esses lugares aqui. Como estão as pessoas hoje. Mortas, né? Cada uma na sua morada. E até o próximo vídeo. Obrigada.